Aung San Suu Kyi prometeu transformar a Birmânia num Estado federal, depois de concluído um acordo de paz com os rebeldes das diferentes etnias do país. A promessa da Prémio Nobel da Paz foi feita na abertura de negociações inéditas, encetadas esta quarta-feira com o objetivo de virar a página sobre décadas de conflito armado. Suu Kyi frisou que há uma oportunidade única para realizar uma grande tarefa que representará um marco histórico. É preciso agarrar esta oportunidade magnífica com sabedoria, coragem e perseverança para criar um futuro repleto de luz. A abertura das negociações de paz decorreu na presença do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que evocou um encontro histórico num país em plena transição democrática. O chefe do exército birmanês garantiu por seu lado que as Forças Armadas estão comprometidas com o objetivo de obter a paz e apelou aos grupos rebeldes recalcitrantes para se sentarem à mesa das negociações e subscreverem o futuro. O acordo, Min Aung Leng, sublinhou que chegou o momento de pôr fim de forma definitiva aos impactos negativos das guerras que têm resultado na falta de paz no país. A Birmania é palco de conflitos étnicos desde a independência do Império Britânico em 1948, com muitas minorias a recorrer às armas para tentar obter uma maior autonomia face a um governo que as ignorava. Dezessete grupos rebeldes participaram na abertura das negociações, mas alguns grupos importantes estão ausentes, não tendo sido convidados por não terem ainda aceitado de pôr as armas. A Birmania é Также respondem ao outroep好吃.